Fala galera, vocês estão me vendo recentemente, sempre, sempre, sempre com essas luvinhas aí super condutor, o kitzinho insano aí junto com a minha faca, cara, um beach blue jam Mas hoje eu decidi e acho que tá na hora de ter uma segunda luva aí pro meu inventário E aí eu tive uma ideia que é o seguinte, aqui no Keydrop a gente tem uma caixinha que ela só dropa luvas, mano, é 100% de chance de cair luvas Eu tive a ideia de abrir essas caixas porque na última vez que eu vi no Keydrop eu abri várias vezes a caixa que só dropa facas E acabei fazendo ali um esquema muito louco, peguei uma faca muito boa que é uma Karambit Lore E hoje eu quero ver então qual que é a luva mais top que a gente consegue pegar Essa daqui é a caixa, um pouquinho cara, custa 127 dólares, mas você tem a chance de dropar todas essas luvas aqui, mano E as três luvas mais caras que a gente pode pegar aqui seria ou a Super Conductor ou a Emerald Reb com float embaixo Ou a Kingsnake, tá? Então vamos ver Cara, eu já estaria muito feliz também pegando uma Vice, principalmente se ela tiver um float bom Eu acho que essa daqui é uma Well Warren ou Field Descent, sei lá Qualquer luva aqui que me agrade eu acho que eu já ficaria muito feliz, mano Com isso um kimono também, é uma luva que eu acho muito bonita Vamos que vamos, eu vou abrir aqui 15 vezes essa caixinha de luvas Começando agora, bora Essa é a primeira, torce pra vir alguma coisa boa logo no começo que daí eu já fico safe Vou fazer o seguinte, mano Tem muitas luvas que eles adicionaram aqui nessa caixa E algumas não custam nem o valor da caixa Que é uma caixa aí de 120 doll, mano Então já aconteceu um prejuízo aí na primeira luva que a gente dropou E olha a Vice já do lado me deixando com vontade, cara Vamos lá, as 5 primeiras caixas nunca acontece nada É bem normal Essa daqui já é a caixa de número 4 O negócio passa rápido, né, velho? Passa voando Opa! Nossa, mais um pouquinho e vinha a Amfibios, mano Nossa, Amfibios ia ser uma nota Uma luva de 700 dólares Eu falei que as 5 primeiras não vem nada, né, mano? Mas tudo bem, a partir de agora eu espero ter sorte Caixinha número 6 Mano, é só uma luva insana ser dropada? Que é um profit absurdo, cara As luvas insanas das caixas são insanas Vamos lá, caixinha número 7, velho Vou tentar manter as contas aqui Por enquanto, só prejuízo Nossa, se vier aqui em Snake é 2 mil dólares Tudo que eu precisava era uma luva insana, mano Vamos, vamos, caixinha Reage Superconductor Nossa, parou perto Ai, caraca, velho Caraca, mano Tô tenso, velho Tô tenso Caraca, será que eu vou me dar mal, velho? Não é possível, cara Não é possível, mano Só tá caindo luva ruim Eu já abri 10 caixas e não veio nenhuma luva boa, mano Eu não tô acreditando, velho Será que essa daqui... Ah, mano, não vai custar muita coisa Porque tá toda desgastada, velho Caraca, mano Caraca Essa daqui, será que vale alguma coisa? 170 dólares É, se não cair algo muito bom nas próximas caixas No geral vai ser meio que um prejuízo Putz, se tivesse parado na Omega Cara, caramba Não gostei dessa caixa E agora, velho? E agora, velho? Será que eu tô com todas essas luvas no upgrade Pra uma luva sensacional, mano? Nossa, podia me salvar agora Se viesse a Emerald Web Não a Crimson Web Bom, galera Eu tenho 15 15 luvas Que tão totalizando 1.300 dólares E tipo assim O que daria pra gente fazer É tentar um upgrade mais safe Digamos assim Tipo um upgrade de 70% Pra pegar essa vice Ou então a gente pode mandar um upgrade mais arriscado De 62% Que seria pra pegar a Kingsnake A luva mais top Que podia cair na caixa, né, mano? Eu tô confiável Eu acho que esse upgrade dá certo E a gente gastou mais ou menos 1.800 dólares Pra abrir essas 15 luvas, né? Foi 120 dólares por caixa, se eu não me engano Daria pra colocar até mais uns 50 dolinho aqui, mano Só pra dar um pouquinho mais de porcentagem E fazer esse upgrade 65% Só pra ficar lá na risca, velho Bora, mano Bora, tá muito bom esse upgrade Tá muito bom mesmo, velho Parou 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 dentro Parou dentro Nossa, quase que parou fora, velho Peguei Peguei uma Kingsnake Mas olha Sofri nesse finalzinho, hein, mano? Ó, na moral Eu não vou fazer mais nada Porque eu não vou sair no prejuízo hoje Então Se eu fosse tentar arriscar alguma outra coisa ali A chance de eu sair no prejuízo Era grande Prefiro ir embora Mesmo que seja só com 100 dólares de lucro Pelo menos ganha um dinheiro E galera, aproveitem aí O evento que tá rolando no K-Drop Pra entrar no site É só usar o link na descrição Na hora de depositar Coloca o cuponzinho Pra você ganhar aquele bônus E aproveita aí Que tá ganhando também Os créditos do evento De bônus De acordo com o seu depósito Você pode depositar com os 15 CS Cartão de crédito Pix e tudo mais Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Falou Tchau Tchau Tchau